Hoje é dia de jogar Fish.io, liberar os peixes mais raros e zerar o jogo. Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com Fish.io. Esse joguinho de celular muito maneirão de batalha de peixes narigudos. E hoje é um dia especial porque liberaram as últimas fases, os últimos mundos do jogo. E o Abut vai tentar zerar e liberar os peixes mais raros. Seguinte, eu vou começar jogando com esse peixe do Zóio Grandão. O peixe Zóiodão, que tem uma visão melhorada. E vou jogar com o Canhão de Narizão e com a Lava no Rabo. E vamos jogar no mapa da Drácula, para depois liberar o último mapa. E o mapa das Torres dos Sonhos. Bora lá com o peixe Zóiodão. Bora eliminar todos os peixes e ficar gigantesco. Seguinte, mano, fala que a minha habilidade é enxergar melhor que os outros peixes. Mas não estou vendo nada demais. Bora lá, já vem aqui, já elimino o primeiro. Pega todo o sushi que ele libera. E vamos lá, já estou em terceiro lugar. Olha que legal a minha cauda, mano. Já vem na tartaruga, eliminei a tartaruga dourada. Eliminei outro peixe, eliminei outro. Eu tenho que tomar cuidado para não ser atingido pelos peixes. Esse é um jogo de pura adrenalina e emoção. Elimina aqui. E a cada peixe que eu vou eliminando, eu vou ficando maior. E a minha arma, o meu narizão, vai aumentando. E falei demais e fui eliminado. Então, bora falar menos e eliminar mais. Elimino o peixe. Vai! Vai! Três peixes eliminados. Elimina a baleia, cuidado. Mano, será que a minha visão está melhorada mesmo? Ou a invenção do jogo? Porque eu não estou vendo nada demais. Ó, mas a minha arma está evoluindo, hein? Fui lá, elimina aqui. Mano, já eliminei cinco. Eliminei seis. Ó, o chefão está vindo. Estou em primeiro lugar. Cara, o chefão tem um mega de um narigão arma que é difícil acertar ele. Olha lá, ó. Eliminado. Eliminei sete. Bora reviver. Revivi. E já vem. E elimina o chefão. E é o chefão Drácula. Olha que massa a minha arma canhão, mano. Você é louco, velho. Mano, a minha arma está muito gigantesca. E eu estou querendo ver se a minha visão está maior mesmo. Nossa, olha isso. Olha o tamanho do meu canhão. Tem 30 segundos ainda para acabar a fase. E agora, nesse tamanho, mano, é só ficar girando que eu elimino todo mundo. Só o Drácula aqui não. O Drácula é gigantesco, mas já eliminei ele. Mano, nesse tamanho, o segredo é ficar girando. Igual o loucão. Olha lá, olha lá. Ele deu o Drácula. Eu estava a ver o que ele, mano. Que massa. Ó, falta 10 segundos para eu vencer o jogo. Cuidado, hein. Cuidado, cuidado. Olha, tem uns baús aqui embaixo. Que legal. Olha, dá para pegar uns baús. Vitória com 25 kills. Primeira vitória. Já que eu consegui a primeira vitória com esse peixe maneirão. Com a visão melhorada e que não melhora nada. Agora, eu vou mudar de peixe. E olha que legal. Eu já estou no level 19. No level 20, eu libero o último mundo. Vamos aqui em peixe. Eu vou trocar o peixe e o narigão. Mano, um peixe que eu achei muito massa é o Franky. Toda vez que eu eliminar o inimigo, eu vou dar um tiro. Vamos ver o que é isso. E vamos pegar a arma do buquê de flores, cara. Essa é nova, hein. E a Trail deixa a mesma. Olha isso, velho. Nem combina. Foi lá. Porque agora eu sou o Franky Stein com buquê de flores. E toda vez que eu eliminar alguém, eu dou um tiro. Olha que legal. Elimino os outros. Vamos ver, então. O começo é muito perigoso. Ó, e está dando certo. O da visão melhorada parece que não dava certo. Mas nesse do Franky, eu realmente estou dando um tiro após eliminar um peixe. Ó, e o buquê evoluiu. O mais massa é que o narizão, a minha arma que fica no meu nariz, vai evoluindo de verdade. E o chefão já está ali. Pô, cara. Já eliminei o chefão. Nossa, que legal. Ai, morri. Nossa. Mano, eu estou invencível. Cuidado. Nossa, tem hora que buga o controle, mano. Vamos reviver? Revivi, vou. Nossa, olha que massa o buquê, mano. Que legal esse buquê. Mano, eu acho que eu já eliminei todo mundo. Nossa, olha o chefão. Nossa senhora, que buga o controle. Isso que me mata. Toda vez que eu elimino alguém, sai um tiro de mim e eu elimino outro personagem, outro peixe. Ai, cuidado. Elimino o chefão. Nossa, triple kill. Pentakill. Nossa, agora é só ficar girando. Agora é só ficar girando e ficando gigantesco. Quase morri. Cuidado. Ó, chefão. Falta 7 segundos. Agora é só descer e vir pegando os baús. Boa. Demais. Vitória com um novo record de 29 kills. Eu quero pegar esse peixe aqui que recupera a mana quando eu como um sushizão. E vamos com outro chifre também. Mano, vamos com esse daqui que deu muita sorte. Foi lá. Vamos recuperar a mana. Ó, ai. Caraca, tá bugando aqui, velho. Tá bugado o controle aqui, mano. Que melhor jogar no computador esse jogo, hein, cara. Porque no celular tá ruim. Vamos, peixão. Ai. Pega o chefão. Boa, moleque. Beleza. Sobrevivi mais agora. Olha esse peixe, mano. Que louco. Nossa, evoluiu um monte. Caraca, o melhor é esse canhão. E ó, esse peixe tá muito massa. Olha isso. Mais 40 segundos. Boa, moleque. Agora sim. O azarado mesmo é o peixe gato. Porque ele é mais rápido. E é mais difícil você mexer com o peixe mais rápido. Corri. Corri. Será que dá só pra reviver? Não dá pra reviver. Mano, vamos de novo. Será que eu já tô no level 20? Eu sei que no level 20 dá pra passar pro último nível. Boa. Ai. Cuidado. Morreu. Ah, não. Não gosto de ser rápido, mano. Se ficar rápido, fica ruim. Tá muito rápido, mano. Boa. Matei o polvo. Pega aqui. Mata. Boa. Pega esse peixe. Mas a tartaruga dourada. Não sei o que acontece se pega esses peixes dourados, mas é bom. Tô bom, tô bom, tô bom. Vamos lá que eu tô jogando bem. Se concentra, Booth. Tem que se concentrar no jogo, mano. Ai. Isso. 33 segundos. Eu preciso muito vencer. Morri. Ah. Revive, mano. Falta 20 segundos. Eu não posso morrer. É que eu consegui a última evolução. Ai, ai, ai. 19 segundos. É o fim, mano. Eu acho que eu já vou passar pro último nível daí. Mas eu preciso dessa vitória. 11 mortes. Caraca, mano. Ai, já faltou bem ali. Ele tem o... Pega de uma arma, mano. Ai, quase morri. 6.500 pontos. Cara, eu acho que eu cheguei no level 20. Cheguei no level 20. E finalmente, liberei o último mapa com um chefão chamado Robber. Caraca, é difícil, hein? É difícil demais esse último chefão, mano. Eu nem sei o que tem que fazer nesse mapa. Mata o povo. Boa. Mata aqui. Tô bom, tô bom. Mata aqui. Vamos na loucura. Ai. Desviou. Foi. Matou. Ai, boa. Tô jogando bem demais. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Cosmo aí. Boa. Ah, chefão. Nossa, olha o chefão. Mano, ele é muito bom. Revive. Mano, estamos lidando com um chefão muito bom, velho. Muito bom mesmo. Eliminado. Quero jogar com outro peixe. Mano, um peixe que eu gostei demais de jogar é com o Frank. Por quê? Ah, não. Eu vou jogar com esse outro que eu não joguei ainda. Ganhei 10% de velocidade com um combo. Não gostei, mas vamos jogar com ele. E eu quero jogar com a marretona. Cara, esse daqui é um peixe dragão. Que legal. Boa. Matou. Ai, tá... Ô, peixe sino. Ô, peixe huggi-huggi. Mata o peixe huggi-huggi. Mata o outro peixe sino. Olha a evolução da minha arma, mano. Jogando bem. Tá dando sorte. Tá dando muita sorte. Ó, o chefão tá ali já. Mano, eu quero matar esse chefão. Não quero nem saber. Ai, sai fora. Eliminou o chefão. Coi. Elimei. Elimei o chefão. Eu acho que era o chefão. Ah, será que não? Matou aqui. Matou aqui. Tomei demais. Tomei demais. Ah, o chefão eliminou o chefão. De novo. Boa, moleque eliminado. Não, faltando 30 segundos. Bora reviver. Quando eu tenho que sobreviver 35 segundos. Ai. Quanto estresse eu ganhar essa fase. Ô, chefão. Elimei o chefão de novo. Vou te matar. Eu morri de novo. Não, mano. Peixe dragão com a flor no narizão. Última fase. Eu morri. Não, passei. Consegui. Quase que eu morri. Boa. Tô crescendo. Tá crescendo o meu narizão. Minha arma no narizão. Agora sim, mano. Quando chega desse tamanho, a gente consegue ganhar frente a frente. Então fica mais massa. Eu sempre vou de frente, ó. Não, eu morri por um chefão, mano. Cara, vou com o melhor peixe de todos. Que é a Pop, mano. E vou com a flor. Não, vou com o canhão, que deu sorte. Mano, a Pop é muito boa, porque se ela matar 3 peixes, ela ganha invencibilidade. É o melhor peixe de todos. É o melhor peixe de todos, galera. Com 3 kills, eu ganho invencibilidade. É muito bom, mano. É o melhor peixe. É muito apelão, mano É muito apelão mesmo Agora o negócio tá louco É muito bom, quase morri Ai, bate a mão Mano, agora sim Agora é na loucura, mano Demora muito pra matar os peixes Perde a visibilidade, é poucos segundos Tem que ser o tempo todo dando kills, cara O tempo todo dando kills Nossa, é muito bom, mano É muito apelona A pop é a mais A mais apelona de todos Olha a minha pontuação Olha a minha pontuação Novo record Cara, que perfeito, mano É o melhor peixe de todos Caraca, acabou tudo os peixes Nossa, tô sem visibilidade, hein E de novo, mata Eu acho que é uns 5 segundos só de visibilidade Mas vale muito a pena, mano Caraca, velho 52 kills Eu não tô de kills Novo recorde mundial Novo recorde, novo recorde Cara, acaba tudo os peixes, mano 3 segundos 60 kills, mano 61 kills, novo recorde Conseguimos Vamos zerar o jogo Caraca, que massa Zeramos o jogo Zeramos o jogo Boa demais Jogo completo Galera, seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente lá Sua palavra secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Peixe invencível Galera Seguinte Nesse vídeo Nesse vídeo Eu liberei A última fase O último mundo Zerei o jogo Mano, muito legal Ah, moleque Tem a da fase 25 Que liberou agora Caraca, eu tô no 24 Então no próximo vídeo Eu vou chegar no 25 E vou zerar novamente o jogo, né Liberou agora É o seguinte Se você curtiu esse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau